Olha, apesar da chuva da última segunda-feira, o calor deve continuar nos próximos dias. Na hora de sair de casa, a dúvida é a escolha do tipo de roupa. Você, por exemplo, no calorão, tem dúvida. Às vezes é difícil, você fala, nossa, parece que não quer nada disso, tá tudo difícil. E às vezes a gente sai meio desleixado, de qualquer jeito não pode não, viu? Dá pra sair elegante, bem vestido e fresquinho. Os tecidos mais leves, os tons mais claros, estão entre as sugestões do quadro Goiás na Moda. Olha as dicas que a gente traz pra você agora. A gente tá naquele período que nem é preciso olhar pela janela pra saber o que vestir. As roupas mais pesadas estão há meses no fundo do armário. Agora, só peça leve. Nesses dias de muito calor, a gente só quer usar shorts, nós mulheres optamos por vestidos, cabelos presos, blusas de manga curta, sem manga. Mas e se for pro trabalho, um ambiente mais formal? Regata, por exemplo, pode? Pra homem, eu acho que só se for assim. Não é implicância minha. O construtor de Moda e Imagem Tiago Almeida bate o martelo. Regata, só no parque ou na academia. Ou num clube também, vai lá. Mas para o dia a dia e trabalho, ele dá outras opções leves. Esses tecidos de linho, eles são extremamente propícios pro clima que a gente vive aqui em Goiânia, que tá muito quente. Então usem bastante linho e algodão, pois são tecidos mais leves. E esses tecidos de algodão, eles encontram muito nas golas polo. Elas são mais leves, te traz um conforto maior pra vocês usarem. E depois, pra quem gosta de camiseta, olha, usem bastante camiseta básica. Elas ficam bacanas pra vocês usarem com bermuda, usarem com calça jeans. E pra quem é mais despojado também, pode ser até usado assim, ó, com terno, tá? Não esqueçam de deixarem as regatas pra ambientes propícios pra isso, pra academia e pra uma caminhadinha no parque. Mas e aqueles que precisam se vestir mais formais? Como driblar as temperaturas altas? O Thiago ajuda. Se puder ficar só na camisa, opte também pelas mais claras. Mas se precisar de terno... O terno preto, ele é pesado e quente pro dia. Então sempre sugiro uma alternativa muito sensacional, que ele é uma versatilidade muito grande, que você tem no tom de azul, tá? O azul você pode usar durante o dia, você pode usar durante a noite. E caso vocês queiram também dar uma mudada um pouquinho nesse estilo de vocês, eu tenho os tons de cinza, que você consegue escolher aqui, ó. Cinza claro, cinza médio, até o famoso grafite, tá? Já para as mulheres, as roupas sem mangas não são tão restritas. Mas aquelas que não gostam de braços de fora, ou que precisam de algo mais formal, a dica também é focar no tecido. As opções são mais variadas. Tecidos mais leves, mais finos, como algodão, seda, linho, para ajudar aí na sensação de um bem-estar, para enfrentar no dia a dia o calor. Kelly, empresária, conta que a procura por vestidos cresce nas estações mais quentes. Principalmente os mais soltos. Essa daqui, a primeira opção, é um vestido leve, com uma manguinha bem discreta, mas não deixa de ter. Ele é solto, nada segurando muito ou apertando, e sem contar com uma cor bem leve. A segunda opção é esse aqui em malha. Apesar de ser uma estampa, mas uma peça bem soltinha, com uma manguinha bem discreta. E a terceira opção é esse daqui, que é no tie-dye. Apesar de ter uma manguinha, mas é uma peça bem leve, um tecido bem leve. Soltinho, nada marcando. Pantacur, pantalona, saia, são ótimas opções quando também são soltas e leves. Kelly conta que as estações primavera e verão também mudam um pouco os acessórios. Cintos, saltos muito altos, coletes, ficam de lado. O que não pode faltar no calor é conforto. E claro, sabendo escolher, o estilo é garantido. Adorei. Adorei. Aliás, eu adoro trazer esse tipo de reportagem, justamente porque a gente ajuda aqui na hora de se vestir, né?